Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você está saindo da área contaminada Nível de contaminação diminuindo no subsolo Inimigos detectados no subsolo. Ai ai meu pai amado. Eles são fracos demais. Mateus 4 doido. Inimigos detectados no subsolo. Essa daqui foi foda. Eu tenho que rever isso aqui. Gravar. Salvar aqui. Pixel Nope. Italo, J Faculty. Tabela, táza? Uma das tuyasão. Calente. Calente talvez? Calente mesmo. Algideria queuan武 volleyball. Lucie, Dr. Carola,SMC. Calente mesmo. Vocês estão trabalhandoпод metros do que? O que é isso?